Sabe por quê? Porque muitos não querem mais um compromisso com Deus E tem muitos achando que vão chegar ao céu de qualquer maneira Só que eles não entendem quanto é sério isso Ele está voltando e muitos não acreditam mais E Ele vem buscar o povo preparado E quem vai falar isso, irmão? Somos nós! Nós precisamos ter um compromisso de falar a verdade e não o que querem ouvir Mas o que é preciso ouvir? A verdade, olha só Todos falam que querem a verdade, não é? Mas eu vou falar com sinceridade Muitos preferem se enganar com a mentira Por não suportar a verdade A única E disse Jesus, Ele disse Sou o caminho, a verdade e a vida E ninguém E ninguém vem ao Pai, não se não por mim Ninguém vem ao Pai sem a verdade Só que infelizmente O inimigo tem cegado a muitos Apresentando muitos outros caminhos E para te tirar da presença de Deus Para nos tirar Mas a verdade é que Jesus está voltando E muita gente está brincando com a sua salvação A verdade é que estamos alegando amar o Deus que nunca vimos Sem amar o nosso irmão A verdade é que estamos alegando a santidade A verdade é que pegamos santidade com muita eloquência Mas sem santificação A verdade é que tem gente confundindo Ministério e chamado com autopromoção A verdade é que crucificamos A verdade é que crucificamos A verdade é que crucificamos Pedro Por submetir nas ondas A impregulidade de torré Mas na verdade nos faltar sinceridade Para pedir a Cristo que aumente a nossa fé Se o povo quisesse a verdade Aceitaria a Cristo e não a barra a paz Se o amor fosse maior que o dinheiro Judas não entregaria aquele que dizia amar Se a verdade fosse a prioridade Até nossas mensagens teriam que mudar Calaríamos a nossa vontade E ouviríamos o que Deus quer falar A verdade E quem vem a mim sem a verdade Eu quero um povo que me ame de verdade Nunca adianta o arder de suas mãos Sem a sua noção Não houver sinceridade A verdade no falar A verdade no ofertar Não fechar os olhos para o meu nome adorar Seja verdadeiro quando assumir o meu altar E não fale em meu nome Se eu não mandar A verdade na palavra A verdade no louvor A verdade no orar E a usar os seus dors Para chegar até mim Tem que entrar pelo caminho Receber a vida E viver a verdade Jesus é a verdade Oh, aleluia Não é preciso dizer mais nada Infelizmente o inimigo tem apresentado caminhos E tirando muitos da presença dele Mas ele está voltando Não se deixe enganar Estamos nos últimos dias Se o povo quisesse a verdade Aceitaria Cristo E não amarra mais o mundo Se o amor fosse maior que o dinheiro Judas não entregaria aquele bem de se amar Se a verdade fosse a prioridade Até nossas mensagens teriam que mudar Por quê? Calaríamos a nossa vontade E ouviríamos o que Deus quer falar A verdade Ninguém vem a mim sem a verdade Eu quero um povo que me ame de verdade Do que adianta o erguer de suas mãos Se na sua adoração não houver sinceridade A verdade no falar A verdade no ofertar No fechar os olhos para o meu nome adorar Seja verdadeiro quando assumir o meu altar E não fale em meu nome Se eu não mandar A verdade na palavra A verdade no louvor A verdade no orar E a usar os seus dons Para chegar até mim Tem que entrar pelo caminho É estreito Receber a vida E viver a verdade Diga Jesus é a verdade Diga irmão Ele é a verdade Jesus é a verdade Aleluia A verdade Cuidando de ovelhas Entre os matagais Davi Vencendo o leão e o urso Para defender o que era Do... Vai um pouquinho de playback Não Sem aparência, formosura e estatura Mas... Mas ele me viu Como está o seu coração nessa noite? Meus irmãos tinham mais jeito Ele havia e tinha estatura Abinadab tinha altura E Samá, cara de rei Aparência! Não é assim? Mas ele... Mas ele... O Senhor olha diferente, irmão De repente Ouço entre os matagais Alguém chamar meu nome Sabe como você está esquecido? E dizendo enquanto você não chegar em casa Na hora dele Ninguém come Mas quando ele decide E ao entrar recebi A unção Humilde E uma força sobrenatural em mim surgiu Alguém pensou que eu ia morrer Entre os matagais Mas ele me viu Ele me viu Eu tinha tudo para não ser nada Eu tinha tudo para ser esquecido Eu tinha tudo para ser rejeitado Eu tinha tudo para ser destruído Mas ele me viu Ele me viu Ele me viu Enquanto ele vê Não pergunta quanto tempo você estudou Olhos pra ele Não importa se é espreito ou doutor Ele escolhe, está escolhido É dele o interesse Ele ainda vai No presídio, na roça ou na cidade Escolhe o menor sem perguntar a idade Pode se alegrar Pois ele viu você Jovem Ele viu você Agora é sua vez Ele viu você Sem ninguém mandar Ele viu você Sem você dar o nome Ele viu você Sem ninguém te ligar Ele viu você Então receba o som Ele viu você E os seus irmãos Adore, exalte e canje E receba por mim Ele viu você Sabe o que acontece Jovem Muitas vezes A própria família Não entende o chamado E o projeto de Deus Na nossa vida E muitos não acreditam Na promessa que Deus tem E por muitas vezes Nós pecamos Por pensar que Deus nos esquece Mas nós nos esquecemos Que Ele está conosco Que Ele é fiel Que a promessa Ele cumpre Seja fiel com o teu Deus Porque na hora certa Aleluia Eu tinha tudo Para não ser Não é assim Eu tinha tudo Para ser esquecido Eu tinha tudo Eu tinha tudo Para ser rejeitado Eu tinha tudo Para ser exigido Mas Ele me viu Ele me viu Ele me viu Ele está te vendo, irmão Creia E quando Ele vê Não pergunta quanto tempo Você escutou Pois pra Ele não importa Se entrego ou do amor Ele só está escolhendo É dele o querer Ele ainda faz O vencípio da roça Ou da cidade Escolhe o negócio E se é do caridade Pode se alegrar Pois Ele viu você Aleluia Agora é sua vez Ele viu você Sem se emanar Ele viu você Sem você dar o golpe Ele viu você Sem ninguém te ligar Ele viu você Não receba a unção Ele viu você E os seus irmãos Adore, exalte, cante E receba poder Você Ele viu Você Ele conhece Ele conhece Eu vou vencer Eu vou vencer Quer chorando Quer sorrindo Vou Mesmo em crise Sou na prova Sou Mais que vencedor Nada vai me afastar Do teu amor Pois tudo que eu sou Eu devo a ti Jesus Enquanto a noite O medo me assustar Minha paz Será lembrar Tuas palavras E os teus conselhos Me ajudarão Mas sabe, irmão Minha vida dá Muitos motivos Pra chorar No caminho tem Espinhos pra pisar Mas se Deus me prometer O que eu faço? Acredito Você ainda crê na sua promessa? Mesmo que Deus me peça Pra Sacrificar Lembra de Abraão? Mesmo chorando Vou Subir o Moriá Obediente Eu não vou desistir Vou acreditar Pode parecer difícil Pode até ser impossível Pode alguém fazer de tudo Pra tentar Me entristecer Pode mais se levantar Um gigante para me cantar Mas Deus fez uma aliança Que não pode se quebrar Eu sei que vou Às vezes vou chorando Às vezes vou sorrindo E nessa caminhada A gente vai sentindo Que não está sozinho Deus está lutando Em nosso favor Eu sei que vou Em meio às dificuldades Do caminho Eu ouço a voz de Deus Sussurrando baixinho Não desista agora É só uma prova Logo vai passar E quando alguém Quiser questionar A razão Abre a fé Ao lado de Deus Pai Jesus De ponte e pé E mostra do seu corpo As marcas lá da cruz Está selado Confirmado Registrado E o preço já foi pago Não tem como revogar A minha história Foi escrita lá na cruz E a minha segurança É o sangue de Jesus A minha vida É um testemunho vivo De quando Deus promete Não esquece de fazer Olha pra mim E não perca a esperança Porque uma aliança Deus também é com você Você vai ser Deus vai fazer Na sua vida O impossível acontecer A sua história Foi escrita lá na cruz E a sua segurança É o sangue de Jesus Você vai ver Deus vai fazer Na nossa vida O milagre acontecer Se o inimigo Está tentando atrapalhar Ele vai sair da frente Porque a gente vai passar Se o inimigo Está tentando atrapalhar Ele vai sair da frente Porque a gente vai passar Mas não tente sozinho, irmão Somente pelo poder do sangue Está selado Confirmado Registrado E o preço já foi pago Não tem como revocar A minha história A minha história foi escrita lá na cruz E a minha segurança É o sangue de Jesus A minha vida É um testemunho vivo De quando Deus promete Não esquece de fazer Olha pra mim E não perca a esperança Porque uma aliança Deus também é com você Você vai ver Deus vai fazer Na sua vida O impossível acontecer A sua história Foi escrita lá na cruz E a sua segurança É o sangue de Jesus Você vai ver Deus vai fazer Na nossa vida O milagre acontecer Se o inimigo Está tentando atrapalhar Ele vai sair da frente Porque a gente vai passar Se o inimigo Está tentando atrapalhar Ele vai sair da frente Porque a gente vai passar Se o inimigo Está tentando atrapalhar Ele vai sair da frente Porque a gente vai passar A nossa última opção é buscar no Senhor Você busca em tantas coisas E quando não tem mais jeito Você vai aos pés do Senhor Experimente entregar tudo em suas mãos em primeiro lugar Lembra dessa história? Olha só Uma mulher Vem sendo arrastada, humilhada O seu fim era morrer Uma mulher Deveria ser apedrejada, espancada Essa era a lei No caso dela era muito sério Pois em ato de ato deram a apanhada pela multidão E esperando o que Jesus ia dizer Sobre aquele episódio Todos com pedras nas mãos E o mestre olhando aquele alvoroço Logo se abaixou E escrevendo com o seu dedo na terra Uma frase desenhou E disse Dizendo a ti A primeira pedra 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 E o mestre olhando A primeira pedra Pra quem a morte trouxe ao fim Ele é Jesus Cristo E tá a presença dele aí Ele tem, Ele tem, Ele tem Ele tem solução pra você Ele tem, Ele tem A receita pra poder vencer Ele tem, Ele tem Ele tem solução pra você Ele tem, Ele tem A receita pra poder vencer Ele tem tudo aquilo que você precisa, irmão Entrega tua vida nas mãos dEle Ele está no controle de tudo Ele tem perdão e quem precisa será perdoado Ele tem a cura até pra quem estava desenganado Ele te defende, como defendeu essa mulher A decisão é dEle, ninguém muda quando Ele quer Ele tem vitória pra quem derrotado aqui chegou Ele tem a esperança pra quem diz que tudo acabou Ele tem a vida até pra quem a morte trouxe ao fim Ele é Jesus Cristo Sinta a presença de Deus Sinta a presença de Deus Sinta a presença de Deus neste lugar Ele tem, Ele tem Ele tem, Ele tem Ele tem solução pra você Ele tem, Ele tem Ele tem a receita pra poder vencer Ele tem, Ele tem Ele tem solução pra você Ele tem, Ele tem Ele tem, Ele tem a receita pra poder vencer Ele tem, Ele tem, Ele tem Ele tem, Ele tem a receita pra poder vencer Ele tem, Ele tem, Ele tem